O Estado de Santa Catarina é o maior produtor nacional de maçã. A produção anual ultrapassa 600 mil toneladas de frutos. Agora imagine uma praga que possa comprometer a cultura da macieira. Essa ameaça existe, mas a Epagre está atenta para que o Estado mantenha a competitividade e a qualidade numa das mais importantes cadeias produtivas. As regiões produtoras estão em alerta por conta do cancro europeu, uma doença causada por um fungo que atinge a macieira. Ela chegou em vacaria no Rio Grande do Sul em 2002, por meio de mudas vindas da Europa, onde o fungo está presente naturalmente nos pomares. A praga quarentenária, que era ausente no Brasil, já foi reconhecida oficialmente pelo Ministério da Agricultura. O produtor pode identificar o cancro tanto nos ramos quanto no tronco principal. Nos ramos, aqui eu tenho um pedaço de galho para a gente ver, tem um sintoma típico do cancro europeu. O que a gente vê aqui? Nós temos uma lesão, essa região aqui é a lesão. Daí a gente vê que tem uma depressão em cima e embaixo. Tem uma região aqui bem deprimida. E o que acontece? O fungo acaba, nessa região deprimida, ele acaba estrangulando. A gente vai chegar um momento aqui que não vai passar mais água. E o que vai acontecer? O produtor no campo vai começar a ver ramos murchos, ramos secos. E daí ele tem que se atentar para lá, porque ele pode ver que na base vai ter um cancro. Essa seria uma forma. E ele também pode visualizar isso aqui no tronco principal. Só que no tronco principal é mais difícil a gente ver esse inchaço, porque é um órgão um pouco mais, o diâmetro é bem maior. Mas mesmo assim a gente consegue ver uma depressão bem forte. E uma região bem deprimida aqui. O que pode acontecer? Também, à medida que o tempo vai passando, vai causando uma necrose interna bem grande aqui também. E vai chegar um momento que não vai mais passar a água para cima e a planta vai morrer completamente. Aqui no laboratório, o Leonardo está de olho nesse fungo causador do cancro europeu. E é possível visualizá-lo, Leonardo? Então, conforme a gente conversou antes ali, que eu estava te mostrando aqueles ramos com sintomas do cancro, tu pôde visualizar que tinha os pontos brancos, né? Então, o que a gente faz quando vem um produtor aqui? A gente retira esses pontos brancos e colocamos uma lâmina e depois colocamos uma gotinha de água. Quando nós colocamos a gotinha de água, o que acontece? Daqueles porodó, que é a fase assexuada do fungo, vai liberar vários conídeos e a gente consegue visualizar esses vários conídeos aqui, suspensos nessa água. Os conídeos, o que seriam os conídeos? Os conídeos seriam como se fossem sementes, né? Que o fungo utiliza para que ele possa se disseminar dentro do pomar, se espalhar dentro do pomar, né? De plantas doentes para plantas sadias. O que acontece? Qual que é a consequência desses conídeos? Geralmente, quando tem uma chuva, eles são dispersos e eles podem cair de uma distância de 1 a 4 metros. E o que vai acontecer? De uma planta doente, vai infectar plantas sadias que são vizinhas daquela planta. Então, esse problema ficaria mais localizado ao pomar daquele produtor. Só que o que acontece? Às vezes, o produtor não visualiza aquele cancro. E aí, um cancro pequeno, com o passar do tempo, ele vai crescendo, vai ficando maior. E o fungo entraria, então, na fase sexuada dele, que são aqueles pontos vermelhos que eu te mostrei. A outra semente que a gente fala, que é a semente vermelha aqui, que a gente pode até ver a borda dela aqui em vermelho, quando a gente amassa ela, vai sair como se fossem várias vagens de feijão. Dentro de cada vagem de feijão, a gente tem o quê? Aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito sementes. Então, você pode me perguntar, qual é a diferença da semente branca e da semente vermelha? O problema é que a semente vermelha, depois de uma chuva, que ela é liberada no ar, essa semente vermelha, por ter uma casca mais dura, como a gente poderia falar, ela resiste mais tempo nas correntes de ar. Então, na corrente de ar, ela pode chegar a 10 quilômetros de distância. Então, aquele produtor, ele não está mais com problema no pomar dele, ele pode, então, estar levando problema para os vários pomares que são ao redor, seus vizinhos, como também pode comprometer toda uma comunidade produtora de maçã. Então, quanto mais cedo ele fazer essa diagnose, melhor vai ser o controle da doença. O controle hoje, em Santa Catarina, como a gente tem uma incidência muito baixa, a gente tem uma instrução normativa que fala que, por mais que com até 1% das plantas contaminadas, eles são obrigados a arrancar a planta inteira, certo? Em regiões que a incidência da doença está muito mais alta, como vacaria, né, que a gente tinha conversado anteriormente, lá o manejo é o seguinte, passou de 1% das plantas, você pode retirar somente os ramos que estão com cancro, daí o produtor não precisaria mais tirar a planta inteira, né? E o produtor hoje sabe identificar a doença? Diríamos que no Rio Grande do Sul, como a incidência está muito alta, os produtores já estão mais acostumados a lidar com a doença, eles estão, sim. Agora, em Santa Catarina, que a incidência é baixa, os produtores ainda não estão acostumados com o sintoma, ainda não. Então, aí entra o papel da IPAG, entra o papel da SIDASC, de a gente fazer reuniões, dias de campo, para mostrar a importância da doença, mostrar como que é a sintomatologia, para que mais produtores possam identificar a doença o mais breve possível, para que ele não possa estar produzindo aquelas sementes vermelhas, né, que daí poderia contaminar vários e vários altos pomades, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL